E que jogão esse entre Palmeiras e Santos, três gols no segundo tempo. Mas ainda temos as polêmicas da rodada para conferir, não é Bruno? Tem muita gente curiosa, principalmente quando o assunto é o jogo do Corinthians. É hora do Fala Muito com Gustavo Machado. Imperdível. Na semana que vem eu volto com mais do Paulistão. Tu pisou nele. Tu pisou nele, pô. Tu pisou nele, não foi, velho, não foi. Ah, ei, se for assim dá cartão para ele ali atrás também. Pé com pé, c******. P***, velho, eu nunca vi. O VAR faz essa p*** toda hora, c******. É o VAR que mede. É ele que mede. Não, o pé virou. Toma no c***, rapaz. Bateu nele. Ei, ajuda ele, pelo amor de Deus. Você viu aqui? Você viu que o cara te soa a bola? Você não viu? Pelo amor de Deus. Ajuda ele, pelo amor de Deus. Professor. O jogo não anda. Vocês vão dar quanto de acréscimo depois? 20? Mas eu não fiz a falta. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu falar. Mas não precisa me chamar de burro para o estádio inteiro ouvir, não. Eu sei. O que eu falei não foi pessoal. Não foi pessoal, não, tá? Não é cartão, não é cartão. Não, ele dá cartão nisso. P***. Esse f*** vai. Parou, não vem aqui não, sai. Ele deu na maldade. Ele deu na maldade. Deixa eu falar aqui. Olha só, Luiz, para que eu vou falar. Vem aqui. Não, não foi. Ele. Sai, para, para, para. Pera aí. Não, não vem aqui não, sai. Mas foi vantagem, Juiz. Se você fizer isso de novo, eu vou te dar cartão. Mas foi vantagem, Juiz. Bora! Vamos, pô! Ó, é ele. Não fui eu. Não fui eu. Ei, 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 vem aqui. Vem aqui. Eu não, não, não. Eu vou falar. Não fiz nada. Ele não está acertando no braço. Tá bom, escuta que eu vou falar aqui. Vem cá você também. Eu vou falar só essa vez. Vocês parem ou eu vou levar cartão. Foi a última vez. Ai, olha o que ele fez aqui. Calma. Olha isso aqui, cara. Calma. Ei, ei. É só falta. Ele também puxou ali, cara. Eu vou conversar com o Abel, só um minuto. Deixa eu conversar com ele. O que foi? Ali não dá para eu saber. Não dá para eu saber. Não entregou. Você não vai dar cartão para eu? Não deu para eu saber. Ah, você vai dar o cartão para mim? Vou amarelo para você. Eu vou esfu** também. Eu vou esfu** também. Eu sou o Gustavo Machado e essas foram as dublagens dos melhores momentos dessa rodada do Paulistão 2024. Até domingo que vem no próximo episódio aqui do Fala Muito. Valeu.